Bom, nós estamos chegando de feira, de avião agora, e pra alguns pode ser pouco, mas pra mim, devia ser um aeroporto esquecido por muitos anos. É muito emocionante, eu digo, é o começo de uma nova etapa pra cidade. Essa é a nossa fé de Santana, ficha de cima, com o bolo noturno, e agora nós vamos pousar. O nosso aeroporto, esse aeroporto que tantos achavam que ele não ia decolar, decolou, pista homologada, previsão que recebemos aí nos próximos meses, autorização pra construção da segunda pista, pista de carga, investimento de 150 milhões do governo federal, e nessa semana, no dia 5, já começaremos aí, quando o Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, vai fazer o alargamento da cabeceira da pista, em função da necessidade que nós hoje temos para os gols de jato. É bom lembrar que a previsão de jato era o ano que vem, mas houve uma antecipação, e com isso, novas exigências são postas, e o governo do Estado, a partir do dia 5, começa a construir a criação da cabeceira da pista. É muito bom poder pousar em feira na noite, há pouco tempo nós não podíamos sequer nem pensar nisso, e hoje a gente já está aqui com a previsão de erros, nos próximos meses, dias, eu acredito que não vamos demorar a ter uma possibilidade muito clara, e eu vou ao trono para, inicialmente, o Brasil, olha lá, o nosso balizamento do Oropófio de Mede-Santana, e olha lá, daqui parece que é da cor da cidade, vermelho e branco, e vocês podem ver, legal, lembrei agora do Pruminense de Feira, vamos pousar em feira, para aqueles que, ó, de Itámaro, o Oropófio está aí muito bem, nós estamos chegando agora na cidade, daqui a pouco estaremos indo para a cidade de Cachoqueira, lançamento do Oropófio, de Cielo Mandólia, vamos pousar, me acompanhe, final da cidade de Cachoqueira, estamos chegando em feira, e vamos pousar agora, estou pousando pela primeira vez, na nossa pista, com as cores da cidade, olha lá, o nosso aeroporto com o balizamento do Oropófio, bacana, tudo certo. Quanto solo, galera? Solo, tranquilo. Vista boa? Vista ótima. E o atendimento do aeroporto, como é que está? Rádio funcionando, é isso que a gente quer ouvir, vocês que estão no dia a dia aqui. Chegamos!